A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. Você pode estar passando por um perrengue, ou por uma injustiça, ou passando por um momento de aflição na alma, mas o Senhor diz pra você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tiver essa convicção que Deus está no comando, que Deus cuida de você, se Ele permite essa prova, é porque Deus tem um propósito maravilhoso. Você vai ter a atitude de ficar firme na oração, confiante que o Senhor, Ele pleiteia a tua causa, Ele julga a tua causa. Então, em vez de você ficar se lamentando, você pode louvar o Senhor, louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância, porque Deus é bom e Deus está do seu lado e Ele vai te ajudar e você vai superar esse momento complicado ao qual você está passando. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?